Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita incrível, muito refrescante, muito saborosa e muito nutritiva. É um doce que serve bem de sobremesa, não é? Claro, mas também serve bem de lanche da tarde, até mesmo de café da manhã, porque é um sabor muito suave e é muito cremoso, muito refrescante. Você vai amar, com certeza, são poucos ingredientes, é sem açúcar, sem farinha de trigo e claro, não tem creme de leite, rede condensada, nada disso aqui no canal. Você vai amar, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal, então aproveita, se inscreve. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, eu tenho outros vídeos dicas e novidades. O mesmo nome aqui do canal, é o arroba-notecionista Patrícia Leite também. Vamos começar a nossa receita. E se você adora essas receitas cremosas, deliciosas, com frutas, dá a sua curtida, que eu venho e passo mais receitas deliciosas, com frutas, aqui para você. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma caldinha, você já vai entender melhor. Lembre-se que os ingredientes, as quantidades, a informação nutricional, ficam aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixo, está bom? Como sempre. Então, na panela aqui eu vou colocar um pouco de água e vou colocar aqui o meu abacaxi. Eu estou usando aqui um abacaxi super maduro, então eu não vou precisar colocar açúcar, eu não quero adoçante, nada disso, eu quero que esse abacaxi cozinhe nesse primeiro momento, para formar uma calda, por dois motivos. Primeiro porque essa calda vai ajudar a saborizar mais o restante da sobremesa, depois do doce, e também quando a gente cozinha o abacaxi, para ele ser uma fruta mais ácida, o tempo de geladeira vai ficar um pouquinho maior, ele vai azedar mais devagar, digamos assim, não é? Leva mais tempo para azedar, o que é mais interessante também. Então, vamos esperar isso cozinhar agora, depois, dá uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, depois eu volto aqui e a gente parte daí, espera aí. Já formou a nossa calda aqui, o cheirinho está maravilhoso, eu amo abacaxi, vocês sabem disso, não é? O que eu vou fazer aqui agora, então, é separar... Vou pescar, não é? O abacaxi, vou separar, mantém a calda e não joga a calda fora, não é? Porque a gente tem aquele sabor todo do abacaxi ali, que é o que a gente quer. Só que eu vou separar isso fora da câmera aqui para não fazer muita bagunça, porque está quente e eu já volto, espera aí. Olha, separei, então, o líquido do abacaxi, marquei aqui 300 ml para usar na receita e o abacaxi, eu vou botar ele aqui para ir esfriando um pouquinho antes da gente seguir daí. Apesar disso, não é? Eu preciso que o meu líquido aqui esteja mais quente, você vê que está sendo uma fumacinha, porque eu vou aproveitar e vou hidratar a minha gelatina nele, então eu vou salpicando aqui a gelatina para ela ir hidratando. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre os benefícios da gelatina? A gelatina nada mais é do que o colágeno cozido. Então, é ótimo para a pele, para a unha, para os cabelos... Então, assiste os vídeos, se você quiser saber mais sobre os benefícios da gelatina e tudo mais. Se você ainda achar que precisa, você pode levar isso para dissolver no micro-ondas. A minha aqui está bem quente, então, realmente não vai precisar, já está derretidinha aqui, está? Eu consegui dissolver bem a gelatina. Então, vamos... Vou botar isso aqui de lado aqui também, que eu não vou usar isso aqui agora e vou pegar os outros ingredientes para a gente partir daí, espera aí. Então, agora a gente volta aqui, não é? Peguei meu preparado de frutas e botei aqui do lado para ganhar espaço. Voltei agora, então, com o suco de abacaxi, a calda de abacaxi, não é? Com a gelatina, vou colocar aqui agora, então, o iogurte natural desnatado. Se você quiser usar o integral, pode também, pode ser o iogurte da sua preferência. Só lembre que o ideal é que ele seja sem açúcar, não é? Porque a gente não quer acrescentar açúcar aqui nessa nossa receita. E quanto menos ingredientes tiver no seu iogurte, mais saudável ele vai ser, com certeza. Vou acrescentar aqui o adoçante. Eu estou usando o adoçante culinário por uma questão de proporção, porque muitas pessoas gostam de colocar açúcar mascavo, mel, demerara, e é a mesma proporção. Agora, se você for usar adoçante em gotinha, esteve em gotinha, ou qualquer outro adoçante em gotinha, você vai colocando aos pouquinhos aqui, até chegar na consistência que você quer, está bom? E vou botar um pouquinho de essência de baunilha aqui, para dar uma saborizada também. Eu vou bater isso aqui com um mixer, só para garantir que vai ficar bem misturadinho, mas se você quiser fazer tudo na mão também não tem problema nenhum, até mesmo no liquidificador. Então, deixa eu dar uma batidinha aqui. Vamos agora misturar as frutas, não é? Meu abacaxi já está um pouquinho mais frio aqui, já passou um tempinho para ele não ficar super quente. Vou acrescentar aqui um pouquinho de manga, que eu também adoro. Você pode fazer com as frutas que você quiser, na verdade, não é, gente? Ih, ficou faltando um pouco de abacaxi aqui, deixa eu colocar aqui, porque eu não gosto de desperdício. E vou colocar aqui também um pouquinho de tangerina, não é, você pode usar as frutas da sua preferência. Me conta aí quais são as suas frutas preferidas, com qual fruta você vai fazer essa delícia? Você pode fazer com maçã, com banana, com morango, com kiwi... Me conta aí com o que você faria. Então, a gente vai dar uma misturada aqui nessas frutas. O cheirinho está ótimo. E agora eu vou fazer um creminho para a gente, com aquela calda lá do abacaxi com a gelatina, para a gente complementar. Então, agora, gente, eu vou pegar esse nosso creme aqui, deixa eu reservar ele aqui de lado. E eu vou pegar agora uma... Então, uma travessa aqui bonita, a minha, olha, você pega a travessa que você tiver aí na sua casa. E aí, lembra aquela mistura de fruta que a gente fez? Eu vou colocar um pouco dela aqui, não vou botar toda agora não, depois você vai entender por quê. Então, eu vou botar um pouquinho dessas frutas aqui, dando uma espalhadinha, não é? Para elas ficarem... Todo mundo que pegar, pegar um pouquinho da fruta também. Mas, coloca só uma quantidade para dar uma espalhada, não precisa colocar tudo agora não, tá? Para cá também, assim. E aí, depois, por cima, a gente vai vir com o nosso creminho. Acho que aqui faltou um pouquinho mais, aqui. Pronto. Aí, aqui, a gente vem com o nosso creme, que a gente preparou. Olha que lindo, gente. Por que que eu estou fazendo assim? Porque eu quero botar ainda mais fruta por cima, porque a gente come com os olhos, não Então, eu quero que as frutas fiquem bem visíveis, assim, que apareçam bem quando a gente for levar para a geladeira. Se eu botasse só assim, olha, elas iam ficar nadando, e aí a gente não ia ver muito bem. Então, eu vou colocar aqui por cima mais um pouquinho de frutas, olha, para elas ficarem mais visíveis. Está vendo? Porque aí elas vão ficar um pouquinho para cima. E aí sim, a gente vai levar isso agora, depois, lá para a geladeira, para firmar essa delícia. E aí, eu vou trazer aqui de volta, depois, para a gente experimentar. Então, vou levar isso para lá, daqui a pouquinho eu volto para a gente experimentar, te falo quanto tempo levou, e vou pegar um pedacinho aqui para a gente provar. Então, espera aí que eu já volto. Olha, gente, que lindo! Umas duas horinhas para ele ficar firme assim, mas aí você vê na sua casa quanto tempo leva, não é? Porque pode variar de geladeira para ver a geladeira. Vamos cortar um pedacinho aqui agora para você ver, vem comigo. Agora, eu vou cortar um pedacinho aqui para você ver como fica essa nossa delícia. Lembra que tem as frutas aqui, então tem que cortar mesmo, está? Não vai tentar pegar com uma colher, porque não vai dar certo. Deixa eu pegar a minha espátula aqui, para tentar soltar aqui, como tem essas ondinhas. Olha isso, gente, que lindo! Olha, gente, é a cara do verão, não é? Faz aí na sua casa que todo mundo vai amar, com certeza. Olha isso! Hum! Me conta aqui embaixo quais são as frutinhas que você vai usar, vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que aí você vai me ajudar muito, e compartilha. Com quem vai gostar, com quem precisa, vamos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. E agora sim! Hum! Gente, maravilhoso! Fresquinho, muito sabor de fruta, doce na medida certa. Faz aí que você vai amar, com certeza. Até a próxima então, tchau, tchau! Hum!